Olá meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago. Rapaziada, o videozinho de hoje aí, talvez um vídeo curto, vamos ver. A WebZen voltou atrás no gap do jogo. É, mano, a gente chorou na live de ontem, né? A gente tava chorando lá, as lágrimas caindo. Como que eu vou fazer táxi? Opa, tem alguém aqui, ó. Nunca vi na vida. Como que eu vou fazer táxi, mano? Um pouco gap, não sei o que. A WebZen trollou nós, a WebZen colocou o gap, aparentemente. Ela voltou atrás aí. Tinha algum coreano assistindo nossa live e eles voltaram atrás no gap, mano. Ô, se eles mantessem aquele gap lá, não ia dar certo não, cara. Nós ia sofrer um cadinho aí, cara. Gap é tenebroso. Pra quem não sabe o que é gap, assiste o último vídeo aí, que eu expliquei certinho o que é o sistema de gap, tá? Ahn... Deixa... Aqui eu estou sem gap no bicho, não é normal? Eu bato bem, né? Aqui eu estou no gap. O nome dele aparece em vermelho. No vídeo de ontem, quando eu mostrei, eu tomava só um hit e os 6.000 HP, meu. Vamos ver agora. Ó, agora eu acho que eu vou aguentar uns dois. Ó, viu? Ele me bateu, eu aguentei dois hits, viu? Obviamente eu morro, porque dois hits aqui é muita coisa. Mas eu aguento dois hits se eu tivesse com o bot, dava tempo de potar. Ah, ontem era um hit e ia tudo, ia tudo o meu HP, tá? Ontem era um hit só e ia tudo o meu HP. Nossa, eu estou só perdendo barrinha de HP pra fazer esses vídeos pra vocês. Vocês estavam me devendo, hein, cara? Vocês estavam me devendo barrinha de XP ali, cara. Estou só perdendo HP pra fazer esses vídeos pra vocês. Ah, é. Mas continua o gap de dano, tá, rapaziada? Continua o gap de dano. Eu vou ligar o bot em cima dele ali. Ligar o bot aqui já pra dar os buffs, né? Ligar o bot aqui já pra dar os buffs. E deixa eu colocar um range bacana aqui. Ó, peraí. Ele tava intactos? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ele tá no gap, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ah, o gap de dano físico continua. Não dou nada de dano físico, tá vendo? Mas o Punish eu ainda bato nele. Então, a Abzin voltou o gap, mas voltou o gap só de dano físico, né? Ela só tem agora o gap de dano físico. Então, pra quem não entende o que é o gap, eu não vou ficar explicando todo o vídeo, que aí fica chato. Mas o Punish, continua o gap de dano elemental, ele não existe, tá vendo? Eu continuo batendo no Punish do bicho. É, mas eu só tenho o gap de dano físico. Existem quatro gaps do jogo. O de dano físico, que você bate no bicho. O de defesa física, que é o que você apanha. O de dano elemental, que é o que você bate no físico. E o de defesa elemental, que é o que você apanha. Só está ativo o de dano físico, que é o que você bate no bicho. Vocês viram ali que agora eu aguento vários tapas e eu consegui matar aquele bicho. Nos vídeos anteriores, era um tapa e era vala. Cara, já morri um monte de vezes, sinto muito, mas não vou ficar morrendo. Uma coisa importante também, que eu quero trocar uma ideia com vocês. Pô, a galerinha do Speed, a Abzin colocou um pack aí pra vender, tá? Golden Surprise Pack. Muito estranho, 390 Wcoins. Hum, ele vem 7 dias de gold. Isso é bom, mas o restante aqui é muito meme, cara. Por 390 Wcoins, 7 dias de gold, é interessante pra galerinha que não tem gold na conta e gostaria de comprar. Mas tirando isso, sei lá, eu achei esse packzinho meu meme. Eu gostaria de vir um packzinho desse pro servidor normal, mas ele é pro Speed, é meio estranho, meio ruinzinho. Tiago, você vai comprar esse pack? Não. Sei lá. Você tem que estar precisando muito de algo do Gil pra você precisar comprar ele, tá? Não acho muito bacana assim, não. Bom, falamos sobre o gap, né? Deixa eu testar um negócio, eu tô afim de testar uma paradinha. Eu quero ver se o meu BM consegue solar o mapa de Sod. Quem que tá brincando aqui? É o Crazy Shine. É, mano. Foi de vala, hein? Foi de vala. Deixa eu testar um bicho aqui em Sod. Eu quero ver se eu aguento. Eu quero ver se eu aguento esse pote. Nó, toma um K. É, ele tá tomando um K, mas é porque também não tá com uma luvinha socket, né? Eu tenho que colocar uma luvinha socket nele. Cara, ele tirou bastante do bicho. Tá vendo que eu tô quebrando a defesa dele? O bicho que eu estou no gap, eu não quebro a defesa. Não vou explicar gap todo vídeo, cara. Se todo vídeo a gente ficar explicando gap, a gente tá na roça, vai. Vai lá no meu site, Mundo Gêmeo, que tá ali embaixo aqui. Eu conto lá o que é gap. Vai lá em guias do jogo, explica o que é gap ou punição. Ou assiste o meu vídeo anterior, que eu explico certinho o que é gap ou punição. Pô, se todo vídeo a gente tem que ficar explicando o básico do jogo, a gente tá lascado, velho. Lascado. É complicado explicar gap, mano. É, mano. Já mata um cadinho aqui já, hein, cara. Já mata um cadinho aqui, feio. O BMzinho no level, nós estamos no 930. Mas já faz uma brincadeirinha aqui, hein. Eu tenho que colocar a luva com o DD. Tá, se eu colocar a luvinha com o DD aqui, com a CGDD, a luvinha só que eu paro de morrer, né. Eu diminuo em 13% esse dano aí, 13% já ajuda bastante. Dá um pouquinho mais de HP. Lembrando que eu tenho 57 pontos pra eu passar aqui. A preguiça não me deixa passar esses pontos. Sim, ele tá de full XP, ainda tem... É, 13 horas de full XP também. Aqui vai até o dia 21. É, 3 dias aqui, 3 dias aqui. E sim, ele estava deslogado, mano. Falei pra vocês que eu ia colocar ele no spot, ia arrumar um APT, mas... Tô preguiçoso. Prefiro comprar mais XP depois. Deixa deslogado que se for... Acabou o talismã também. Tem só os dois negocinhos ali. Mas dá mais dor de cabeça do que tudo. Ó, ele até que mata um cadinho aqui, cara. Ele mata 0.50. Tá interessante. Tá interessante, hein. Tá interessante. Depois eu vou ver alguma coisa. Melhorar os itens dele. Vamos dar uma melhoradinha nos itens dele, que aí a gente consegue deixar ele pra bater aí. No spot. Nossa, eu tenho que tirar o negócio de... Lembrando que o BM, quando vai upar, ele não upa com o Swell Life, tá? Cês tem que tirar. Esse buff que ele dá de HP, cê tem que tirar. Porque aquele... Cê viu que ele perde tempo? Às vezes, se tiver muito bicho por perto, ele acaba morrendo. Cara, bacana. Aí, pra quem fala que o BM não pressa, pô, meu BM não tá nem com os itens do nível, né? Dá pra dar muita melhorada nele. Dá uma melhorada bacana, federal. Por exemplo, olha a merdinha que ele tá aqui, ó. Pô, dá pra dar uma boa melhorada. Tem que passar os pontos. Tem muita coisa pra ajeitar nessa build aqui mesmo, que ele deu uma boa cagada nessa build aqui. Vou dar uma ajeitada. Na verdade, cagada não. Eu não distribuí os pontos. Eu tenho que pensar ainda onde que eu vou distribuir. Cara, gostei bastante. Bom, o vídeo é desse daí, tá, rapaziada? Só pra deixar... Na verdade, eu não tinha vídeo pra falar hoje. Eu falei, deixa eu enrolar os moleques lá e avisar eles sobre o gap, né? Que a Abizem voltou atrás. Certeza que tinha um coreaninho lá. Oh, deve ter passado aqui em cima. Em cima da minha cabeça aqui. Deixa o anúncio de Wcoin, né, mano? Deixa eu voltar o boneco pra fazer. Eu ia falar, deixa eu voltar pra safe, mas a Abizem fez o serviço pra mim. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui. Cadê? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu uso pra testar isso aqui? Como é que eu testo aqui? Como é que eu testo? Alô, Abizem? Pô, provavelmente aqui em cima, aqui, ó, no meu cucuruta aqui, deve ter aparecido uma propaganda de venda de coins. Não sei se vocês chegaram a ver. Vocês chegaram a ver. Tem duração de espera. Deixa eu só mudar um bagulho aqui. Só temporariamente, que eu acho que vocês conseguem ver. Salvar. Aí, isso. Isso aí, mano. Ô, ficou da hora. Fala aí se ficou pequenininho, se ficou estranho. A cada três minutos vai estar aparecendo isso aí, tá? A cada três minutos. Na verdade, a cada dois minutos vai estar aparecendo isso daí pra vocês. Fica vinte segundos aí. Já é um alerta pra vocês, mano. Ficou bonitinho, hein, mano? Obrigado, Divix. Divix fez esse bagulho pra nós aí, cara. Divix tá bom, mano. Divix é top, mano. Fazer esse negocinho. Agora, eu preciso mais ficar avisando, velho, que eu venho do coin, cara. Vocês já sabem agora que eu venho do coin, velho. Ficar pitando esse bagulho pra vocês. Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham curtido que o WebZen voltou o gap. Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vamos mandar aquele aí. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Ó, o bichão tá upando aqui, rapaz. O bichão tá um ruxante. 761. Não levamos ban, cara. O WebZen logamos hoje depois da manutenção e ele tava lá bonitão. bonitão, olha. Tá uma hora e vinte e sete aqui. Regaçando os bichos, moando os bichos no canal, na caceta. A videozinha dele ficou desse jeito aí, ó. Pra quem quiser dar uma olhada, não sei se você lembra que ficou muito pequeno, mas a videozinha dele tá desse jeito aí. Olha, rapaziada. É isso daí. Tamo junto. Um abração pra todos vocês. Fiquem com Deus. Fui. Tchau. Tchau.